Nesse vídeo eu vou te ensinar como você prosperar no mundo das rosas. Então pra você que gosta de rosa, vem comigo porque hoje a nossa dica é incrível. Olá gente linda do meu canal, gente maravilhosa. Hoje eu tô muito feliz nesse vídeo. Você nunca mais vai comprar rosa pra plantar na sua casa. Eu vou dar uma dica especial pra você, isso mesmo. Depois desse vídeo você não vai mais comprar roseira. Porque eu vou te revelar um segredo que eu aprendi. E vou mostrar o resultado pra você agora. Então pra você que gosta de rosa, fica nesse vídeo. Pra você que conheça alguém, compartilha esse vídeo. Mas solta esse like porque ele é lindo, ele é um charme. Compartilha, vem comigo porque hoje é só alegria. Caio de paraquedas, vem se inscrever. Vou dar uma dica, depois desse vídeo preste bem atenção. Você não vai precisar mais comprar roseira porque ela não vai morrer. Meus amigos, hoje eu acabei de adquirir mais uma rosa. Mais uma bela criação de Deus e eu tô muito feliz. E nesse momento eu vou dar duas dicas incríveis pra você agora de como manter a sua rosa florindo o ano inteiro de maneira saudável, sem fungos, sem bactéria. Acabei de comprar essa muda que custou 5 reais e eu já percebi que ela veio com um problema. Falta de luminosidade e deixou um pouco amarelado as folhas. Porque fica muito tempo na sombra. E a primeira dica que eu vou dar pra você. Rosa não gosta de sombra total. Então você vai colocar sua roseira no sol e sempre mantendo o solo úmido. Roseira, ela fica muito estressada quando a terra está seca, sem a hidratação. Então meus amigos, pra uma roseira florescer legal, ficar uma lindeza, ela precisa de uma rega constante durante o dia. E você também precisa colocá-la em sol pleno. Então, anota aí, a primeira dica é essa, muito sol e água, sempre. Não encharcando e também não faltando o equilíbrio. Agora eu vou dar uma segunda dica pra você, fundamental, não é propaganda enganosa. Vem comigo aqui. Vem comigo que eu preciso te mostrar isso aqui. Essa roseira aqui, ela tem mais de 7 meses comigo. E mês passado ela chegou morrendo. Não estava mais florescendo, cheio de fungos, praga. Então eu estudei, vou passar uma dica pra você, preste bem atenção. Roseira precisa ser podada. Então o que eu fiz? Eu podei aqui, podei aqui, podei aqui, podei aqui onde está o meu dedo e podei aqui, tirei. E tirei grande parte das folhas contaminadas por fungos, folhas doentes. Exemplo de folhas doentes, vou pegar até umas folhas secas aqui, ó. Esse tipo de folha aqui, ó. Folha amarelada. Isso é fungos. Tirei tudo. Fiz uma poda. Antes de ontem, olha o que apareceu. Seis botões de flores. A planta voltou a respirar. A planta voltou a viver. Ela voltou a ter vida. E depois desse dia, hoje já apareceu essa daqui. Ontem, mais ou menos. Ela abriu hoje. Essa daqui também. E essas daqui, ó. Ela ia morrer, eu ia comprar outra. Mas como eu entendi de como funciona a roseira, agora está a dica aí. Então preste muita atenção. Muito sol pleno. Você deve sempre manter o solo úmido, que eu rego isso aqui três vezes por dia, essa lindeza aqui. E outra coisa, poda em três em três meses, tira um pouco de galho, tira um pouco de folha contaminada e ela vai voltar a viver. E você não vai mais comprar roseira. Daqui você pode fazer estaquias, que vai ficar com o próximo vídeo. Comenta aí embaixo se você quer saber a maneira mais fácil de fazer estaquia. Mas se você tem roseira ou saiba alguém que tem, compartilha esse vídeo. Faça o que eu te falei e depois comenta comigo o resultado. Porque agora é a explosão de flores numa planta que estava quase morrendo. Fica na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo.